Música Noite de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado a comparecer no bairro Alto da Boa Vista para conter um incêndio e uma vegetação. Nós estamos aqui na rua projetada A, ou a rua Independência, onde há o fogo consumindo essa vegetação. São muitas casas próximas aqui e estão aí vulneráveis a respeito desse fogo. Então há uma preocupação principalmente por parte dos moradores para que uma residência não venha a ser atingida. Olha a altura que chegam as labaredas deste fogo nessa vegetação em um terreno, um terreno até grande, onde a vegetação estava alta e com o fogo rapidamente ela vai consumindo e as labaredas nas alturas em que você está vendo aí nas imagens. A nossa equipe de reportagem acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui do município de Cacoal, onde no bairro Alto da Boa Vista incêndio, uma vegetação aqui, um terreno que está vazio, ou mais, a vegetação cresceu nesse período de seca, muita chuva. Como é essa aqui? É Breno, que é um morador aqui? Breno, como é que é o momento que você viu esse fogo aqui e a sua casa aqui fica do lado? Fica do lado aqui, cheguei do serviço há mais ou menos seis horas, tinha um incêndio naquela direção. Aí começou o vento de chuva, um temporal armando, do nada começou um incêndio naquela direção, como se tivesse ponhado mesmo, porque não tinha nem uma chama para lá. E aí o vento se alastrou demais, tive que jogar água no telhado, porque de vários incêndios aqui já derrepeu a caixa d'água uma vez, e não tinha acero. Agora tem um acero aqui que fizeram, aí tive que ficar a ver mais. A preocupação era que o calor, até mesmo, porque é claro, por mais que seja de alvenaria, tem algumas partes que são de madeira e poderiam esquentar e provocar um incêndio. Sim, a caixa ali é de madeira, eu tive que jogar água ali, senão estava quente, tinha cinza voando, cinza, só isso que ficou preocupado. Ficou preocupado. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para controlar esse incêndio nessa vegetação aqui no bairro Alto da Boa Vista. Conversa agora com o Sargento Bassa. Sargento, um trabalho, um incêndio aí, que elevou aí o risco, e também as labaredas ficaram altas, colocando em risco aí alguns moradores, algumas residências. Nós tomamos um pronto atendimento aqui desde as 6 horas da tarde, às 18 horas, para fazer esse combate de incêndio aí, nessa envegetação. Estava próximo às redes de incidência aí no bairro, né? Tendo em vista também que nós já estávamos em outro combate de incêndio, em vegetação, no bairro industrial, que estava colocando em risco algumas instalações em alguma parte industrial aí do bairro lá, né? E depois deslocamos para esse bairro aqui para poder fazer o combate aqui, e para fazer a proteção das casas, né? Aqui fogo em vegetação, com uma época dessas que está chovendo, ventando muito, é perigoso se alastrar o mais rápido possível. O senhor mencionou um fato que é muito importante informar a comunidade, que muitas vezes quando um bombeiro é acionado, principalmente nessa época de muita seca, às vezes o bombeiro demora porque está em outra ocorrência já. Isso, acabamos de sair de uma ocorrência. Nós estávamos com três viaturas no local, lá no bairro industrial, e visto que uma viatura, ela furou o pneu, que é o ABTF, é uma viatura que é destinada para o combate de incêndio e vegetação, que adentra dentro da vegetação para nós fazer o combate. Essa viatura ficou no local com dois militares, nós deslocamos para cá mais com cinco militares, né? Para fazer o combate de incêndio nessa área aqui, desse outro bairro. Obrigado.